Deus revela a Eliseu os planos dos sírios que estão em guerra contra Israel. Quando os soldados sírios tentam capturá-lo, Eliseu não tem medo e ora para que os olhos de seu próprio servo estejam abertos para ver o exército de Deus que os cerca e os protege. Os soldados são temporariamente cegados e Eliseu os trata com gentileza, antes de liberá-los para voltar para casa. Mais tarde, os sírios citiam Samaria e o rei de Israel culpa Eliseu pela fome severa. O capítulo de hoje nos apresenta pelo menos dois aspectos importantes sobre Deus e um sobre os seres humanos. Deus não quer apenas resolver grandes dificuldades, mas também nossos dilemas do dia a dia. Versos 1 a 7 Diante da tragédia iminente, Deus é capaz de agir sobrenaturalmente, livrando-nos da morte. Versos 8 a 23 E quando o ser humano se distancia de Deus, é capaz dos mais terríveis comportamentos. Versos 34, versos 24 a 30 A lição, amigos, é muito clara. Mesmo sendo majestoso e excelso, Deus é admiravelmente próximo, sensível e capaz de compreender e suprir as nossas carências, é esse Deus que quer cuidar de você no dia de hoje, que o nosso Pai Celestial abençoe você.